Olá meus amigos e amigas, mais uma vez estou aqui com vocês No vídeo de hoje eu venho trazer um ótimo LP do saudoso Mário Soares O título do LP é Sonda-me, este que ele apareceu no cantinho da tela Eu tive esse LP muito bom Gosto muito dos louvores de Mário Soares Então com vocês, ouçam aí Mário Soares, valeu! Se o teu problema te aflige, irmão, não te esqueças Maior que o problema é quem pode solucionar Pra Jesus não é impossível, você o conhece Pois ele faz calar o vento e acalmar o mar Tu estás cercado de tantas promessas divinas Mais uma das grandes promessas nos chama a atenção Jesus prometeu que jamais nos deixaria árvore E quem tem Jesus tem vitória segura em suas mãos Comece, irmão, agradecer pela grande vitória Nas lutas tu pões sentir a mão do Salvador E até caminhar sobre as águas segundo tu pões Quem tem Jesus Cristo na vida é mais que vencedor Aos olhos dos homens parece estar tudo acabado Aos olhos de Deus é hora de entrar em ação E quando o crente ver tudo solucionado Não há quem consegue conter a tamanha emoção Por isso não existe razão para o desespero Existe razão pra pedir o auxílio do céu E quando a vitória chegar E quando a vitória chegar você canta o hino Dizendo bem alto Que não há problema pra Deus Comece, irmão, agradecer pela grande vitória Nas lutas tu pões sentir a mão do Salvador E até caminhar sobre as águas segundo tu pões Quem tem Jesus Cristo na vida é mais que vencedor Quem tem Jesus Cristo na vida é mais que mep нас SONTA O MEU CORAÇÃO 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 SEYOR SONTA O MEU CORAÇÃO 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 E eu aqui não tenho nada pra comer De tanta fome, eu vou descendo a cegura Se eu não voltar ao lar, o paterno irei morrer Vem, filho, vem Vem, filho, vem Teu pai te chama, esquecendo o que passou Vem, filho, vem Vem, filho, vem Saiu correndo, me abraçou, depois beijou Levantar-me, ei, irei ter com meu pai Direi não sou digno de ser teu filho amado Contra o céu e contra ti, sou bem demais Me trata ao menos como um teu empregado Oh, meu filho, mesmo assim ainda te quero E estou pronto para dar-te o meu perdão E de volta muito tempo eu te espero Entra em tua casa e alegra o coração Vem, filho, vem Vem, filho, vem Teu pai te chama, esquecendo o que passou Vem, filho, vem Vem, filho, vem Saiu correndo, abraçou, depois beijou Vem, filho, vem Vem, filho, vem Teu pai te chama, esquecendo o que passou Vem, filho, vem Vem, filho, vem Saiu correndo, abraçou, depois beijou É loucura pra muitos É vergonha pra tantos Falta de cultura pra um homem perdido Que não tem Jesus A palavra da cruz Não traz posição Pra um homem que vive distante de Deus E não tem salvação A palavra da cruz É vida É vida Eterna É salvação Pra um homem perdido É o passaporte É o passaporte Para entrar no céu A palavra da cruz A palavra da cruz É a felicidade É a felicidade Cristo nos deu A palavra da cruz A palavra da cruz É a felicidade É a felicidade É a felicidade É a felicidade Transforma Transforma Perdoa Perdoa É a felicidade É a felicidade Que me leva ao Salvador Mas não é por isso Que eu vou desistir Quero sempre persistir Nesse encontro com o Senhor Com o Senhor Meus cuidados entreguei Ao meu Senhor Porque nele confiei Sei que Ele me ajudará Nessa nova estrada E a Ele me levará Sei que as lutas Virão me atormentar Provações irei passar Mas eu tenho que resistir O meu caminho é estreito Espioso e difícil Mas com Jesus Cristo Não temerei o que possa vir O que possa vir Meus cuidados entreguei Ao meu Senhor Porque nele confiei Sei que Ele me ajudará Nessa longa estrada E a Ele me levará E a Ele me levará En from聖 Inc. E a Ele me levará Como meus cuáles Tivirão me levará En أfromllo E a Ele me levará Em uma Temperatura A CIDADE NO BRASIL Antes que refresque o dia e caiam as sombras Volte, amado meu O meu amado é meu e eu sou dele Volte, amado meu Estou a te esperar Eu não suporto mais Viver distante assim Vem meu Jesus E me leva para ti Já não consigo mais Viver num mundo tão cruel Vem meu Jesus E me leva para os céus Antes que refresque o dia e caiam as sombras Volte, amado meu O meu amado é puro e amoroso Volte, amado meu Estou a te esperar Eu não suporto mais Viver distante assim Vem meu Jesus E me leva para ti Já não consigo mais Viver num mundo tão cruel Vem meu Jesus E me leva para os céus Antes que refresque o dia e caiam as sombras Volte, amado meu Volte, amado meu Volte, amado meu De ti tenho saudade constantemente Volte, amado meu Volte, amado meu Eu não suporto mais Viver distante assim Vem meu Jesus E me leva para ti Já não consigo mais Viver num mundo tão cruel Vem meu Jesus Vem meu Jesus E me leva para os céus Antes que refresque o dia e caiam as sombras Volte, amado meu Sei que um dia estarei lá no céu Minha morada Jesus Minha morada Jesus preparou Eu neste mundo vivia ao léu Cristo minha vida assegurou Livrou da morte Livrou da morte A minha alma Eu era triste Deu-me alegria Nuvens escuras Não me afrontam mais Ser morto numa cruz Eu mereci E não o meu Senhor Vida e luz Santo, 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 santo É Deus, Jeová Santo, santo, santo É Deus, Jeová Eu e os anjos Iremos louvar A majestade de Deus Deus e esplendor Pelo meu nome Ele há de chamar E para sempre estarei com o Senhor Livrou da morte Livrou da morte A minha alma Eu era triste Deu-me alegria Nuvens escuras Nuvens escuras Não me afrontam mais Ser morto numa cruz Eu mereci E não o meu Senhor Vida e luz Santo, 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 santo É Deus, Jeová Santo, santo, santo É Deus, Jeová Santo, santo, santo É Deus, Jeová Amém. Três jovens fiéis, na forna e ardente, Provaram ser crentes, em Deus Jeová. O rei falou sério, aos jovens hebreus, E se qual é o Deus, que os livrará? A ordem do rei, era dura e severa, Mas quem persevera, em Deus de verdade, Tem vitória certa, Deus guarda e livra, O crente que vive, em santidade. Nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre, O crente e fiel, em real proteção, Este é o Deus que está, sempre librando, O que está passando, grande provação. Sete vezes o fogo, for aquecido, Para serem destruídos, os que Deus tanto amou, Deus dos seus filhos, atende o apelo, Nem um fio de cabelo, nem um fio de cabelo, O fogo queimou, os que emmorraram, Os jovens e o fogo, olhando o povo, Um por um merecer, ao chegar os jovens, Dentro da fornalha, Jesus já estava, Para os proteger. Nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre, O crente e fiel, tem real proteção, Este é o Deus que está, sempre librando, O que está passando, grande provação. Qu between, a liberdade, Nossa senhora para acabarlen, Não, É verdade, Legenda Adriana Zanotto